as águas aqui ó, se o conceito, as águas que eu ia vender hoje, se os conceitos tá lá, bloqueou eu de vender ó, quem que vai tá comer dentro dessa casa aqui ó, tem nada ó, olha aqui na gente, não tem nada, não tem carro, eu ia comprar hoje, ia vender pra comprar carne ó, não tem nada, dentro do bicho, ó, e daqui foi de ontem ó, minha mãe ia esquentar pra nós comer hoje ó, olha se tem algum comer aqui dentro ó, olha se tem algum comer aqui dentro, não tem comer aqui dentro, não tem, eles bloquearam, deu e vendem, eu quero vender minhas águas, o que que eu vou fazer agora sem vender minhas águas, eu tava com vontade de comer uma bolacha, eu compro com meu dinheiro, e agora que eu não tô mais, e agora quem é que vai me dar esse dinheiro pra me comprar minhas águas, ó, ninguém, tá aqui ó, trabalhei, 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 comprei minhas águas, comprei de nada aqui, aí o conselho do terápido aqui ó, vem viver minha vida aqui ó, toda semana, esse menino aqui ó, que é meu irmão, ele precisa de uma massa, de um leite, precisa de fralda, precisa de tudo, de um bubu, ele precisa de tudo, aí quem é que vai bancar esse negócio, se ele precisa de uma massa, toda semana, tem que ter dinheiro pra comprar a massa desse menino ó, minha mãe não trabalha, porque cuida dele, então vem viver minha vida se você quer se importar com minha vida, vem viver, e eu tô estudando, tô fazendo tudo, e quem é que vai me dar dinheiro? Pra me levar minha merendazinha de manhã, lá pra segunda-feira, lá pra minha escola, quem é que vai me dar dinheiro? Vocês vão me dar dinheiro? Pra me levar pra minha escola, comprar minha merenda todo dia, eu gasto dinheiro, porque eu gosto de ter do meu suor, meu dinheiro, não é de ninguém não, eu gosto de ter do meu suor, quem é que vai me dar dinheiro? Pra me bancar dentro da minha casa, que minha mãe não trabalha, só eu, e eu sou o homem de casa, não é ninguém mais não, e vocês querem? Que eu vou pro lado errado, mas eu não vou dar esse negócio de ninguém não, eu vou vender minha água, vou fazer tudo que é meu, é meu, eu ganhei isso tudo, foi no meu suor, foi trabalhando, do começo até o fim, e eles querem que eu faça, esse negócio, mas não vou fazer gosto de ninguém não, ó, hoje olha aqui ó, pra meu Deus do céu, como é bom!